Ontem foi uma noite de festa no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Administrações municipais foram destacadas no prêmio Bande Cidades Excelentes. Foi uma noite de festa para cidades que se destacaram na gestão pública municipal. Com a presença de dezenas de prefeitos, vice-prefeitos e representantes das cidades participantes, a entrega do prêmio Bande Cidades Excelentes no auditório do Museu Oscar Niemeyer enalteceu o trabalho de pequenas, médias e grandes cidades paranaenses em seis pilares de avaliação. Governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade. Algumas cidades se destacaram. Entre os municípios com até 30 mil habitantes, Santa Terezinha de Itaipu venceu nas categorias sustentabilidade e educação. Um olhar muito mais atento às pessoas e esse trabalho de ser referência e de buscar iniciativas que vêm transformando a vida das pessoas é muito importante. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Palotina foi um dos destaques ao vencer na categoria sustentabilidade e Mandaguari na da educação. Isso demonstra que é gratificante ao gestor público quando procura fazer um trabalho em conjunto para toda a população. É uma somatória de investimento em todas as áreas, educação, saúde, segurança e outros investimentos. É o nosso futuro do amanhã, são as nossas crianças. A partir do momento que um prefeito, um secretário de educação realmente pensa nas crianças, tudo muda. Afinal de contas, o nosso futuro de amanhã são as nossas crianças. Já entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Cascavel venceu nas categorias infraestrutura, saúde e desenvolvimento socioeconômico e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no quesito sustentabilidade. A sustentabilidade precisa estar em todas as nossas pautas. Não há futuro se nós não pensarmos de formas sustentáveis. Além dos seis quesitos de avaliação, houve também uma premiação especial para a cidade vencedora na média geral do IGMA em cada grupo populacional, de pequenas, médias e grandes cidades. Pato Bragado, Pato Branco e Curitiba foram as vencedoras. Sem dúvida nenhuma, é um incentivo para que nós cada vez mais possamos estar melhorando a gestão pública. Mas isso se faz junto com a equipe de funcionários públicos, junto também com o apoio da Câmara de Vereadores, enfim, com a nossa comunidade. É um prêmio que ajuda a nós a se desafiar. E quando a gente cresce e tem algum parâmetro para a gente perseguir, isso é muito importante. Uma cidade é uma permanente construção, então sempre há os índices que precisam ser melhorados, mas mostra, mais uma vez, essa premiação que Curitiba está no caminho certo, que está investindo as prioridades onde tem que ser investido.